e fala gente tudo bom com vocês hoje tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente vou mostrar para vocês mais ou menos como é o processo que eu faço para gravar os baixos online né hoje o produtor escolheu o meu skinman de timbre vou usá-lo né eu uso direto na minha placa que é ssl2 mais esse eu sempre uso fletadão o som o mais fletado possível tanto de equ quanto de ganho certo por sinal fica mais limpo né vou usar o recurso 4k que é para deixar o som um pouco mais aerado porque o meu skinman tá com corda um pouco mais passada tá bom e o produtor já me mandou aqui aqui uma guia principal né uma demo de baixo a batera que foi gravada e a guia de voz e aí ele pediu para eu tocar um pouco mais solto mas respeitando as nuances da música né é isso aí bora para o play o que é isso aí o Tchau, tchau. 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 Tchau.